Cheguei meu povo pra cantar com alegria Nessa folia cheguei pra comemorar Você chegou pra alegrar o dia Você chegou pra nos trazer alegria Nós somos como um, somos da mesma família Nós somos como um, somos da mesma família Vem pra cá, vem dançar Vem pra cá, vem dançar Vem pra cá, vem dançar Vem pra cá, vem dançar